E aí rapaziada, certo ou não? Beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco dos produtos aqui que eu tive que comprar Pra reabastecer aqui o meu estoque aqui de produtos Vou mostrar aqui um pouco pra vocês Vamos lá Comprei um balde aqui de novo, né? Que eu sempre uso De lava-seco Isso aqui Lava-seco Ele é bem bom Dá pra... Rende bastante Mas vou mostrar aqui direto pra vocês, né? Comprei uma atual linha de microfibra aqui da Goodyear Bem 3 aqui, bem bom também Siliconezinho perfumado Da Buscas Não é nenhuma marca top Mas são marcas aí que também Não deixam a desejar pelo preço, né? Pelo custo-benefício Eu apesar de usar ele bastante nas partes Plásticas aí do lado de fora Agora ele é perfumado, né? E... 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 E mesmo assim eu uso ele, né? Porque assim de repente dá pra usar na parte de dentro também Comprei dois, né? Com um cheirinho aqui que ele é bem top de tutti-frutti Vou mostrar pra vocês aqui a cera que eu uso, né? 3M Cera de brilho que eu comprei também Vamos lá Comprei pra passar no interior Um 3M Refresh Bem bom aqui também Principalmente pras partes em couro, né? Um hidratante de couro aqui pra... Pras laterais também Em caso que... Laterais de couro, né? Em caso que o 3M A gente não precisa usar o 3M, né? Porque são partes que ficam mais escondidas Então a gente economiza o 3M, né? Que é bem caro Aí eu uso esse aqui E o que mais? Ah! Pera aí, rapaziada Aqui, né? E o... E o glorioso aí que eu fiz esses dias pra vocês Esse aqui Pretinho Monstro Monstro, hein, rapaziada? Vou mostrar até pra vocês aqui Que daquele dia que eu postei o vídeo Até hoje Olha como tá Pera aí Vou ligar o... O flash aqui Aí Bem top, hein, rapaziada? Esse pretinho aí Eu tô pensando em comprar E revender pra vocês aí Pra vocês testarem aí São potinhos de 400ml Que dura bastante também Vocês viram aí Que fica muito tempo Tô pensando num preço Acho que 15 reais aí Fora o frete E... É bastante Aceitável, né? Pelo custo-benefício dele E também Assim, nem vou colocar lucro em cima É só pra repassar pra vocês É um produto de ótima qualidade Que assim como eu Acho que todo mundo é viciado no pretinho Então eu tô pensando nessa possibilidade E repassar pra vocês Bom, acho que é mais ou menos isso, rapaziada Mostrei um pouco aqui Do que eu comprei hoje Pra... Pra reutilizar, né? E os meus já estavam Acabando já Então é isso Se você gostou Curta, compartilha aí Com a rapaziada Deixa o seu like Se você gostou da ideia De vender esse pretinho pra vocês Deixa o seu like bastante aí E tamo junto, hein, rapaziada Valeu Tchau